Este é um mapa que mostra o processo de desertificação em parte do Nordeste Brasileiro. A desertificação é o processo pelo qual a vegetação nas áreas secas diminui e finalmente desaparece com o tempo. A principal causa para a desertificação do Nordeste é a baixa taxa de precipitação, ou melhor, de chuvas. Mas um projeto está resolvendo isso, com a ideia principal de transpor um dos maiores rios do Brasil. Neste caso, cerca de 12,85% do semiárido brasileiro está a meio caminho andado para se tornar completamente desértico, ou seja, 126 mil quilômetros quadrados do Nordeste Brasileiro. Cerca de 80% de todo o território nordestino fica na porção semiárida, possuindo 34 milhões de hectares. E é principalmente nesta região que está ocorrendo o fenômeno da desertificação. Cerca de 13% do semiárido já foi gravemente ou irreversivelmente degradado, terra essa que se tornou inóspita. Para esse problema, uma solução apareceu. Colocar um dos maiores rios do Brasil como protagonista. O Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas. Cruzando do sudoeste até o nordeste brasileiro, ao qual divide os estados de Sergipe e Alagoas. Percorrendo dessa forma cerca de 2.800 quilômetros, sendo o quinto maior rio do Brasil. Para termos de comparação, a maior usina hidrelétrica do mundo, a Usina de Três Gargantas na China, tem a capacidade total de armazenamento de água de quase 40 bilhões de metros cúbicos. O Rio São Francisco tem uma capacidade de armazenagem quase três vezes maior. E é pela sua localização que esse projeto é viável, já que a bacia do Rio São Francisco está principalmente na região nordeste, cobrindo os estados de Pernambuco, Alagoas, uma pequena parte do Sergipe e da Bahia. Devido a esse grande fluxo de água e eminente desertificação do nordeste, o projeto do Brasil para impedir esse problema é transposicionar as águas deste enorme rio, com um investimento de 251 milhões de reais em sistemas de abastecimento. Esse empreendimento é formado por dois eixos, o norte com 260 quilômetros de extensão e o leste com 217 quilômetros. Então vamos mapear isso. Saindo da fronteira natural de Pernambuco e da Bahia, pelo eixo norte, a transposição tem direção para Cabrobró, um dos núcleos de desertificação do país. Em seguida, há uma bifurcação, indo para noroeste. Após isso, seguiria para o norte, chegando em Assu de Atalho e Brejo Santo, no Ceará. E finalmente, indo para Cajazeiras e abastecendo a região. No outro eixo, o eixo leste, passa pela barragem de Itaparica, e a transposição segue a nordeste, passando por floresta, custódia, sertânea e chegando ao fim em Monteiro, na Paraíba. E paralelo a isto, a desertificação no Brasil está atingindo boa parte dos estados nordestinos. Esse projeto vai economizar muito tempo, mas o que economiza tempo mesmo são as camisetas da Insider. Perder tempo escolhendo sua roupa já não é mais preciso. Eu e toda a galera que está editando esse vídeo estamos utilizando a Tech T-Shirt da Insider. Essa camiseta, que é anti-odor, desamassa com o calor do corpo e não desbota, durando muito mais tempo que uma camiseta de algodão convencional. E somente no mês de março, utilizando o cupom CAPITAL15, você ganha 15% de desconto em todo o site da Insider. Para garantir, é só utilizar o cupom, lendo o QR Code que está aqui na tela ou então no primeiro link da descrição. Obrigado, Insider, por patrocinar esse vídeo. A desertificação em A Seca atinge principalmente a Bahia, Ceará e Pernambuco, que foram os mais castigados. É calculado que 86% do território baiano esteja comprometido e 100% do território do Ceará, segundo a própria Secretaria do Meio Ambiente do Ceará. Pernambuco também está ameaçada com 80%. E na Paraíba, 93,7% do território está em processo de desertificação. Existem muitos núcleos de desertificação no Nordeste, que são basicamente manchas com pouca presença ou nenhuma de cobertura vegetal e sinais claros de erosão. Vamos mapear esses pontos então. No Ceará, encontram-se três núcleos, um em Iñamus, outro em Médio Jaguaribe e mais um em Iraussuba, envolvendo também os municípios de Sobral e Forquilha, estando a cerca de 140 quilômetros de distância da capital cearense. Na Bahia, existem duas dessas manchas, uma em Rodelas e outra no Sertão do São Francisco, com essa última compreendendo uma área de 34 mil quilômetros quadrados. Nessa área, mais de 360 mil habitantes estão concentrados, um número muito grande que já está sendo impactado pelo avanço da desertificação. Em Pernambuco, segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Cabobró tornou-se um núcleo de desertificação, com esse núcleo cobrindo uma área afetada de 5 mil quilômetros quadrados. E nessa área, vivem cerca de 24 mil habitantes. Já no Piauí, Gilboés é o ponto em questão que mais está deteriorado em seu território, localizado no extremo sul do estado, dentro da Caatinga e Cerrado, com uma área de 6 mil quilômetros quadrados, abrangendo pelo menos cinco municípios, como Monte Alegre do Piauí. No Rio Grande do Norte e Paraíba, na região de Ceridó, existe uma área chamada de Polígono das Secas, que é autoexplicativo, e está a cerca de 160 quilômetros de distância de João Pessoa e 180 quilômetros de Natal, abrangendo uma área afetada de 3 mil quilômetros quadrados. Enquanto isso, Paraíba apresenta outro núcleo de desertificação. Em Cariris Velhos, sua área é de 2.800 quilômetros quadrados, e cerca de 45 mil habitantes vivem na região. Para tudo isso, nove são os núcleos de desertificação nesses estados do semiárido brasileiro. É importante lembrar que no Nordeste, uma das maiores bases econômicas da região é a agricultura e pecuária, que devido à desertificação brasileira, estão correndo bastante riscos. Na região do Meio Norte, que abrange o estado do Maranhão e a porção oeste do Piauí, sua atividade econômica predominante é o cultivo de algodão, cana-de-açúcar e arroz. Já na área do Sertão Nordestino, que abrange a porção leste do Piauí e a maior parte dos estados do Ceará, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, sua principal prática econômica é a pecuária extensiva. E esse pilar econômico está fortemente apontado para sofrer grandes impactos com a desertificação brasileira. E o projeto da transposição pode ajudar a resolver tudo isso. A transposição conseguirá, de certa forma, levar água para locais de foco erosivo. Assim, devido ao fornecimento de água nessas regiões, conseguirá manter o solo e a vegetação saudáveis, além de aumentar a umidade do solo, ao qual, devido ao clima semiárido nordestino, boa parte da sua área se encontra com apenas 10% de umidade ou menos, como podemos observar nesse mapa. Retirando a região do litoral leste nordestino e parte do norte maranhense, basicamente toda a região do semiárido está com a umidade abaixo de 10%. Isso significa que as chuvas ocorridas já começam a não se distribuir igualmente, ficando fortes em algumas áreas e muito fracas em outras. Esses pulsos de água começam a arrastar os nutrientes do solo, deixando o mais pobre a longo prazo. Processo esse chamado de enxurrada. A transposição, por sua vez, aumenta a quantidade de umidade no interior do continente, o que acarreta também mais chuvas, abastecendo até 12 milhões de pessoas e viabilizando a irrigação de cerca de 160 mil hectares desse solo. E os projetos não acabaram. Alguns já estão concluídos, mas no final de 2023, o governo federal repassou 50 milhões de reais para as obras do Cinturão das Águas, que é um projeto que tem como objetivo transportar as águas do Rio São Francisco para as áreas hidrográficas do Ceará, dividido em trechos e esses trechos divididos em lotes, vindo justamente do eixo norte. Então, vamos mapear isso mais uma vez. O trecho 1 tem extensão total de 145 quilômetros, iniciando na barragem de Jati e terminando na travessia do Rio Cariús. O primeiro lote é iniciado na barragem de Jati, passando pelos municípios de Jati, Porteiras e Brejo Santo, possuindo 33 quilômetros de canais. O segundo lote se inicia em Brejo Santo, passando pelos municípios de Abaiara e Missão Velha, terminando em Barbalha, em um percurso de 26 quilômetros. O terceiro lote começa no município de Barbalha, passando pelo município do Juazeiro do Norte e acabando no município de Crato, com 25 quilômetros de canais. O lote 4 inicia em Crato e encerra em Nova Olinda, no Rio Cariús, constituído por 28 quilômetros de extensão. Esse projeto recebeu desde 2013 1,4 bilhão de reais até agora e todo esse projeto tem cerca de 145 quilômetros de extensão, atendendo cerca de 24 cidades e 560 mil pessoas. E geograficamente, para entendermos melhor, a importância dessa obra para a desertificação no Brasil, vamos para o continente africano. Aqui podemos comparar o Rio São Francisco com o Rio Nilo, que possuem diversos pontos em comum. Um deles é justamente conseguirem atravessar terrenos muito áridos sem secar, e é possível ver que ambos os rios, mesmo passando por esses terrenos, conseguem em suas margens abrigar uma vegetação ampla. No caso do Rio Nilo, todo esse cenário desértico se contrasta com as vegetações ao paralelo do rio, sendo visível desde sua nascente em Uganda e Etiópia, e passa por 10 países africanos. Isso mostra que os rios e as futuras transposições aumentam a umidade no interior do continente e conseguem abrigar maior vida, carregando nutrientes pelo percorrer da sua extensão. Apesar das transposições não serem rios, elas ainda assim conseguem aumentar a umidade no interior do Nordeste. E é assim que o Brasil quer impedir a desertificação do semiárido brasileiro.